E precisa-se ter políticas públicas, e se tem políticas públicas, Tiberio, mas às vezes a gente se barra em um plano nacional de desporto que nós não temos. Existe um plano nacional da educação, um plano de desporto que não temos. Deixamos de ser ministério. Hoje nós somos uma secretaria especial dentro do Ministério da Cidadania. Então, vem-se verba federal, que eu acredito que é muito mal distribuída. Nós tivemos alguns anos atrás escândalos nas confederações e federações do Brasil todo. Então, aí estavam as confederações de vôlei, manchete, confederação de futebol, manchete. Então, uma porrada de confederações e manchetes de noticiários com escândalos de corrupção. Então, só quem sofre é aquele atleta lá da ponta. Porque, na realidade, quando se fala de bolsa, uma bolsa nacional, a gente sabe que é muito pouco para se manter esse atleta. E aí a gente traz para uma bolsa estadual, uma bolsa municipal, que basicamente é uma... eu vou determinar ajuda de custo. Por quê? Porque esse atleta, né, esse praticante, que a gente costuma dizer, porque atleta, né, e aí eu venho já para o lado da fisiológica, não é algo saudável. O desempenho não está relacionado. Na saúde, não. Então, uma coisa é um praticante, outra coisa é um nadador, outra coisa é um corredor, outra coisa é um atleta. Então, a gente precisa fazer aquela distinção do que é o participação, do que é o alto rendimento, tá? Mas eu considero uma complexidade, uma complexibilidade muito grande, porque se tem verba, mas acredito eu que mal empregada, tá? Porque é ridículo, ridículo, quando eu uso esse termo, as situações que acontecem. Desde qual, Bendimar? Vou colocar. Um representante de um poder, né, político, um presidente de uma confederação, que às vezes ir em uma comissão para uma Olimpíada dessa, e às vezes o treinador não ir, porque existe uma cota. Então, às vezes, a pessoa que estava lá, próxima do atleta, que estava naquela preparação auxiliar, pelo uma cota não vai, porque a cota foi dada a alguém de alto escalão. E nem conhece a realidade do atleta. E aí eu parabenizo, né, eu até coloco isso com a história do Vlamir, que é o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, né, e cedeu sua vaga para alguém da comissão de atletismo ir. E era um sonho ir para uma Olimpíada dele. Então, isso é um reconhecimento da pessoa que está lá no dia a dia, no trabalho. E quando a gente traz, Tibete, dessas políticas públicas, o Brasil já teve mais força, não é uma visão. Nós tínhamos, era normal em outras modalidades, ter os acampamentos, que foi uma política muito utilizada na época, que era justamente, pegava, selecionava, ali, os jogos escolares, teve uma porta. E que a gente percebe que com o passar dos anos, era base, os jogos escolares realmente são bases. E a gente vê uma representação muito forte do Nordeste, no cenário desses atletas. Então, a gente já percebe que aqui é um berço muito forte. Berço muito forte. E, assim, às vezes a gente acredita, Tibério, que o meu anseio é muito grande, hoje, como agente político, numa parte de secretária de esporte, quando, às vezes, a gente acha que é só dar o dinheiro para aquele atleta. Que, na realidade, não é só dar o dinheiro para o atleta. Existe todo um contexto que a gente precisa, o profissional que vai treinar aquele atleta, o local que aquele atleta vai estar, a alimentação que aquele atleta vem para ser desenvolvida. Uma equipe disciplinar, alguma coisa desse tipo, que precisa se potencializar. E aí, nada disso é a curto prazo. O grande prejuízo que nós amargamos é que muitos desses projetos são projetos de política. No sentido de quê? Quatro anos. É um projeto de governo, e não um projeto de Estado. E é um plano, como você falou. Quatro anos acho que é pouco, para você estruturar um país, estruturar... Você montar umas seleções a nível cidade, você pegar uma representação, onde possa estar dentro de um calendário nacional, participando de competições a nível nacionais, trazendo essa representação. E aí, o poder público tem essa obrigação de incentivar, de apoiar, de fomentar. Só que, muitas vezes, na primeira competição que é perdida, acaba-se o apoio. Então, isso, acho que, acredito, foi no ano de 2018. A Bolsa de Valores investiu em um grupo de atletas e no depoimento da representante, ela colocava, né? Aqui, dinheiro para a gente não é problema, né? Eu quero que vocês deem os seus melhores. Seu melhor. E o atleta, ele entrava no depoimento e dizia, como é gratificante a gente ir para uma competição, sabendo que tem um dever de ganhar, mas sabendo que, se não ganhar, na próxima semana, não está desligado daquela equipe. apesar de ter o termo contratual, que a gente sabe e tal, mas, como é, às vezes, tira-se esse excesso de pressão psicológica em cima desses atletas. A gente está falando em um eixo só, né? Se eu for trazer o eixo de prática de esporte, eu ganho. E se eu trazer o eixo de promoção de saúde, eu ganho também. Então, eu estou com um jovem mais ativo, que provavelmente vai ser um adulto menos inativo. Isso é estatístico. Então, se eu tenho uma sociedade... É isso, muitas vezes, que, como profissional, me gera ansiedade. E, assim, eu trago essa fala como agente público, porque essa acessibilidade está lá no nosso gestor maior, hoje, José. É o prefeito Gleice, de dizer, olha, a gente consegue, através de programas, aqui, isso não vai ser no primeiro ano. No segundo, no terceiro, pode. Através de programas, aqui, em praças, quadras, a gente consegue diminuir os índices lá nos hospitais. Bem, já acontece essa proposta, já, mas são diversas áreas que a gente pode estar atacando. A saúde mental, a gente pode estar atacando. A socialização, a gente está no meio de uma pandemia. Então, o que já era ruim, piorou ainda mais. E aí, você toca em um projeto onde minha carreira de início, para você ter uma ideia, Diego, eu iniciei um projeto, segundo tempo, lá na Fundação Padre Cícero, que era um de Salesianos, passei pelo segundo tempo do SESC, fui para o segundo tempo da Prefeitura. Então, eu fiz todo um desenvolvimento do projeto segundo tempo. E o projeto segundo tempo não era só um programa de esporte, era um programa educacional também. E aí, com essa falta de programas a desse nível, que nós estamos tocando em uma só situação. Mercado de trabalho para o profissional da Educação Física, que hoje está escasso, com toda essa situação, tá? A gente traz essas crianças para um agente transformador social, que na realidade ela não está só ganhando, ela não está só recebendo aulas de esporte, ela está tendo aulas ali de cidadania, um reforço pedagógico. Então, a gente vê que é um algo conjunto. O esporte pode ser porta de entrada, né, Beninho? Mas para você entrar com outras estruturas de transformação social, de combate à violência, de acesso ao estudo, né? Eu tiro por minhas experiências na escola. Quando se disse era aula de Educação Física, normalmente a atenção melhorava.